Olá, estamos no Novembro Azul, mês de conscientização sobre o câncer de próstata. E a nossa coluna sobre saúde agora conta com o doutor Tiago Gileno, e nessa primeira participação estaremos abordando o assunto. Doutor, obrigado pela sua participação. Para início de conversa, o que é o câncer de próstata? Bom dia a todo o povo.novense, em especial os ouvintes e leitores da Web Interativa. Primeiro eu queria agradecer a oportunidade, Felipe, junto com a Web Interativa, de estar participando das colunas, a partir de novembro agora, das colunas da Web Interativa. E antes de começar a responder a pergunta, vamos tentar entender mais ou menos o que é a próstata. A próstata é uma glândula especificamente de homens, só existe em homens, está certo? Pesa em torno de 30 gramas e ela é responsável pela produção do sêmio, está certo? O câncer de próstata é o câncer que atinge essa glândula. É o segundo tipo de câncer mais comum em homens, está certo? E atinge principalmente os homens acima de 40 anos e com a maior incidência acima dos 65 anos. E como pode ser feito o diagnóstico do câncer de próstata? O diagnóstico do câncer de próstata pode ser feito de três formas. Na verdade, a associação dessas três formas, que é o toque retal, a ultração da próstata e o exame de sangue, que é o PSA total e o PSA livre. Essa combinação desses exames com a interpretação do médico, eles conseguem dar o diagnóstico ou não do câncer de próstata. A Clínica Viver também abraçou essa causa. O que estará sendo oferecido aos pacientes, em especial nesse mês de novembro? Nesse mês de novembro, a Clínica Viver está oferecendo o PSA total, contração de próstata, com 40% de desconto, em prol de motivar os homens a estar fazendo o seu exame de próstata. Para você ter ideia, apenas 2% dos homens fazem regularmente, o que é regularmente, anualmente, o exame da próstata. 2%, então é uma taxa muito baixa, né, para a quantidade de novos casos que vem aparecendo. Para você ter ideia, em torno de 50 mil casos por ano são diagnosticados de câncer de próstata, fora os que não são diagnosticados, né, com a taxa elevadíssima de óbito, né, em torno de 15 mil pessoas morrem todo ano por câncer de próstata. Informações muito importantes. Esse foi o Dr. Tiago Gileno, nessa sua primeira participação na nossa coluna sobre saúde. Na próxima semana, voltaremos abordando o tema.